Bom, novamente, boa noite a todos. Bom, novamente, boa noite. Bom, novamente, boa noite. Cientistas jovens que estão destinados a pegar o que a espiritualidade diz e transformar isso em experiências científicas, dando a comprovação. Então, aquilo que eu não posso trazer como experiência própria, por N dificuldades, inclusive por falta de equipamentos específicos, pelo menos está sustentado na espiritualidade. Então, não é uma coisa inventada, é uma coisa que foi pensada e refletida, utilizando essas duas seguranças, a espiritual e quase sempre a científica juntas. Então, Deus criou o mundo pelo pensamento e palavras, disse Jesus, orai e vigiai seus pensamentos. O André Luiz, no livro psicografado por Chico Xavier, disse ele lá sobre a mente humana. E a gente vai ver muito isso aqui. O homem não está ainda em condições de entender todo o potencial da mente humana. E a ciência diz, de outra vez, você é aquilo que pensa. Se os resultados da sua vida são de felicidade e prosperidade, ou de infelicidade, insucessos, privações, você e somente você é o único responsável, pois a sua vida é o resultado dos seus próprios pensamentos. Só você, aquela ideia de transferir a culpa para o outro, porque Deus não olha para mim, não tem como. Então, as pessoas mais sábias do mundo, a gente vai olhar a história daqueles personagens que foram significativos na construção do conhecimento da humanidade, e você vê que essas pessoas, elas estão interessadas pela parte interior, do mundo interior e não do exterior. Pois é, no mundo interior, dentro da gente, que é o mundo de que? O mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das crenças. É a realidade que é a vida que cada um vive, é o reflexo do que você tem dentro. Por isso que diz lá, o invisível é muitíssimo mais poderoso do que o visível. E a gente viu isso no ano passado, aqueles que estão aqui se lembram que eu projetei uma árvore. E a árvore tinha lá o nível do solo e abaixo dessa árvore existiam as raízes. Se essas raízes dessa árvore estiverem saudáveis, certamente o fruto, que é o exterior, a parte externa, certamente será um fruto bastante doce, bastante agradável de se comer. Se essas raízes estiverem com deficiências ou estiverem com problemas, certamente o fruto ou o exterior, você terá frutos que ainda não se desenvolveram totalmente, ainda amargos, ruins de serem saboreados. Aqui fica muito claro, o interior é muitíssimo mais importante que o exterior. Porque o verdadeiro poder que você tem, aquele poder que você pode acessar, que cada um de nós tem pela partícula divina, só pode ser acessada pelo desenvolvimento do interior de cada um. lembrando que no século XX foi a era da comunicação. Este século, século XXI, será a era da intuição. Essa era da intuição é necessária para o processo de regeneração planetária. Mas por que ela é importante? Porque nós vamos entrar numa faixa, aliás, na verdade, a Terra já está sendo exigida, isto é, a sua humanidade terrena está sendo exigida para outro nível de vibração. Porque o espírito só pode viver em planos cuja vibração seja compatível com o próprio espírito. Não há como você viver num plano onde as suas vibrações são inferiores. Se nós estamos passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, esse nível de vibração, essa exigência para que o espírito possa habitar, essa humanidade regenerada, está acima do que hoje a gente está vibrando. Por isso que a gente vai falar muito até o final de ano sobre vibração, frequências. Vamos falar sobre ondas, porque entramos numa nova era, ou a gente corre atrás, ou vai ficar difícil pertencer à humanidade regenerada. E qual seria a outra consequência? Viver em outro mundo, que não vai ser esse, o mundo Terra vai ser regenerado, você vai para outro mundo de provas e expiações. Aí eu não sei qual é, um desse existente aí dos bilhões que existem no universo. Então, através do conhecimento sobre a nossa forma de pensar, qualquer um pode acessar esse poder anterior, colocada por Deus dentro de cada um, que se chama partícula divina. Muita gente coloca essa expressão. Como consequência, aumentando a qualidade dos nossos pensamentos, a gente, claro, terá mais paz, mais saúde, mais felicidade e prosperidade. Em resumo, temos que mudar a nossa forma de pensar. Não tem saída. O nosso modelo mental precisa ser alterado para melhor. Para que a gente possa ter os melhores resultados na vida. Já diz lá, Jorge Schaul, sem mudança, sem mudar o seu modelo mental, sem mudança, o progresso é impossível. E quem não pode mudar a sua mente, não pode mudar nada. Aí fica aquela velha história. O mesmo pensamento, o mesmo resultado. O mesmo pensamento, o mesmo resultado. De novo, de novo, de novo, de novo, a vida da gente não anda. Quantas vezes a gente tenta mudar a vida e a gente não consegue? Por que as nossas vidas, os resultados ficam sempre iguais? Por que as nossas vidas ficam se repetindo, 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 o tempo passa e as coisas não acontecem. Aqueles seus maiores desejos não se realizam. Aí muita gente adora transferir a culpa. Dizer, será que Deus esqueceu de mim? O que é que vai questionar Deus? Uma bela desculpa. O que fazer para mudar isso? Aí, como a gente viu, é mudar a forma de pensar. Não tem saída. Para quê? Para você ter novos resultados na tua vida. Para você atender os desejos que você tem. Porque você tem esse direito. Porque Deus não quer que um de nós aqui seja deprimido, seja triste, tenha decepções, privações. Deus não quer nada disso. Qual é o pai que quer para o filho um sentimento desse? Uma vida dessa? Nenhum. Então, como mudar essa forma de pensar? Não há. Que eu saiba. Uma outra saída que não seja obter novos conhecimentos. E colocá-los em prática. Porque só conhecimento por si só não gera resultado. Você tem que botar isso em prática. Para quê? Para a gente expandir a consciência, para a gente ter uma outra visão de vida. E com isso a gente vai evoluindo. Porque tudo no universo, tudo é evolução permanente. Sempre. Segundo os nossos melhores cientistas, o universo se expande a cada segundo. Quando eu comecei essa conversa aqui, o universo era um. E agora ele é outro. Que vários segundos se passaram. E se cada segundo que ele se expande, novos conhecimentos são produzidos. Então, tudo no universo é evolução permanente. Pois, pela lei divina do progresso, nada pode ficar parado, estagnado. Aí vem aquela velha história. A gente vai ter que evoluir de qualquer jeito. Seja pela dor, seja pelo amor. Toda vez que uma civilização, não importa que civilização é essa, dentro do universo, no mundo, acho que não há dúvida na cabeça de ninguém aqui, que existe vários outros mundos do universo. Seria muita pretensão nossa imaginar que o universo é tão gigantesco, infinito, só existe a vida na Terra. Não entra na cabeça de ninguém. Não tem lógica isso. porque a espiritualidade não privilegia ninguém, nenhuma civilização, nenhum mundo. Todos têm que acompanhar as regras divinas, atender as leis divinas. Então, toda vez que uma civilização seja nossa, humana, ou qualquer outra do universo, desejar de forma consciente, ele sente que precisa mudar alguma coisa, sente que a sua vida tem que mudar. e isso com sinceridade com ele mesmo. Evoluir na busca da luz, a espiritualidade disponibiliza as novas ferramentas para isso. Se você quer, sinceramente, perceber o que você tem que evoluir, a espiritualidade vai te ajudar, ela vai te trazer as ferramentas. Porém, tem um detalhe, para usar essas novas ferramentas para a gente melhorar nossas vidas, existem determinados pré-requisitos para serem atendidos. Não é você receber de graça, toma aqui a ferramenta e vai evoluir. Você tem que atender determinados pré-requisitos. E esses pré-requisitos é o que nós chamamos de merecimento espiritual. Por exemplo, quais os pré-requisitos para você ter uma carteira de motorista? Você tem que fazer, estudar, o CBT, as leis de trânsito, você tem que fazer prova, tem que passar nessa prova, depois você vai fazer outro tipo de teste, que você vai para o simulador treinar, passando, você vai fazer o teste na rua, com o inspetor, analisando o que você está fazendo, e se você passar, toma aqui a sua carteira, você atendeu os pré-requisitos, você mereceu a sua carteira de motorista. Porque você precisa atender esses pré-requisitos. É a mesma coisa quando a espiritualidade coloca para você as ferramentas, mas não vai te dar de graça. Você tem que mostrar que você merece aquilo. Você tem que atender esses pré-requisitos. sem o merecimento espiritual, sem atender a esses pré-requisitos, fica vedado, proibido às pessoas o uso dessas novas ferramentas evolutivas. É vedado. É o uso. Mas, se eu não posso dar para o outro que está vedado, porque ele não merece, então essas pessoas não poderão evoluir? Carlos deve fazer essa pergunta. Se um grupo de pessoas que não tem o merecimento não podem ter essa ferramenta, então não poderão evoluir? Não tem algo estranho nisso? É claro que terá o que evoluir. Pela lei divina do progresso, tudo no universo precisa evoluir. Desde um simples vírus até as estruturas mais complexas do universo. A gente vê o coronavírus que é uma cepa de diversas espécies de coronavírus. Um deles, um desses vírus, dessa faixa de vários tipos de vírus, sofreu uma mutação genética. Ele atendeu, até o vírus tem que atender a lei do progresso. Mas como essas pessoas irão evoluir sem as novas ferramentas? Elas têm, obrigatoriamente, pela lei do progresso de evoluir. Se elas não podem ter essas ferramentas novas, como elas vão evoluir? Vão evoluir com as antigas ferramentas evolutivas. Marcelo, está dando a perguntar que ferramentas evolutivas antigas são essas? é a ferramentas evolutivas. É a ferramenta da dor. E não a ferramenta do amor. Pela ignorância nossa. Eu agradeço tanto de ser um mundista espírita que aprendi a identificar essas ferramentas e procurar colocá-las em prática para que eu possa viver melhor. afinal de contas, eu tenho direito de buscar a minha luz também. Então, a dor, a ferramenta antiga, fará com que a pessoa reflita. Reflita sobre a vida. E com o tempo, chegará à conclusão que precisará mudar a forma de pensar e de agir. Porque vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. Vai ter uma hora que ele para. mas peraí, por que eu estou sofrendo e o outro lá está tão bem? Será que Deus, aí vem aquela história, Deus esqueceu de mim? Deus não tem nada a ver com isso. Ele está te dando as ferramentas. Você que não está agindo em cima disso. Não há necessidade desse sofrimento. Está sofrendo. Aí passa a reencarnação, vai para outra reencarnação. Sabe o que acontece? Esse sofrimento vai aumentando. Por quê? Para fazer você, no momento, refletir o mais rápido possível. não acontece nada na segunda, na terceira reencarnação. Para que passar esse sofrimento? Completamente desnecessário. Então, infelizmente, terão que usar as antigas ferramentas evolutivas que é a dor e não pelo amor na evolução. Que ferramentas são essas? A ferramenta da dor que não há necessidade desse sofrimento. Então, para que a nova ferramenta evolutiva, quais são os pré-requisitos? A gente não tem que merecer essas novas ferramentas espirituais colocadas à nossa disposição? Que ferramentas são essas? O que exige para eu conseguir utilizar essas ferramentas novas? O que a espiritualidade quer? Ela quer a sua melhoria interior. Aí entra aqui a reforma íntima. Que tanto se fala dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, a reforma íntima tem uma importância incrível. Temos que melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, emoções. Porque isso aí, sentimentos, pensamentos, emoções, serão ferramentas indispensáveis para a nova era que já está sendo implementada. Essa nova ferramenta exige como pré-requisito pensamentos, sentimentos e emoções de amor fraternal, de compaixão, de perdão, de gratidão, de solidariedade ao outro, de caridade, esforço, dedicação e persistência. Pelo menos você tem que ter isso. Para ter o direito de usar as novas ferramentas. Acolher o outro, por exemplo, com amor fraternal e compaixão, com carinho, com respeito, com todas as suas imperfeições que o outro tem. Porque você também é o imperfeito, você vive no mundo imperfeito. Só o mundo, a terra é o mundo dos imperfeitos, todos são. então a arrogância não tem espaço. Achar que você é melhor que os outros se está iludido. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que realmente procura se esforçar, procura obter a sua luz. Então, acolher o outro, por exemplo, e tendo todos aqueles tipos de sentimentos nobres, fará toda a diferença para você, para todos nós, nessa nova era da intuição. Será que alguém aqui tem raiva ainda do outro? Como é que você pode ser um bandista tendo raiva? Querer vingança do outro? Umbanda, sua doutrina é a doutrina do amor, é a doutrina do perdão, da gratidão. Será que tem alguém aqui que tem raiva de alguém? Será? Se você está usando as velhas enferrujadas ferramentas da raiva da vingança, olha que você vai ter que lidar com muita dor. O preço a pagar por isso é muito alto. Muito alto. vai ter que usar as ferramentas antigas e enferrujadas. Chama-se dor. Que precisa cada um de nós refletir muitíssimo sobre isso. Nunca se esqueça que o outro é imperfeito. Ele não pode te dar a perfeição assim como você. porque é o mundo dos imperfeitos. Não exige a perfeição do outro nem a perfeição de você próprio. Você não tem para dar. Estamos aqui aprendendo a caminhar rumo a essa perfeição. Perdoar é preciso. Amar a tudo e a todos é fundamental. E obter a luz, a felicidade, a paz é a recompensa de tudo. De tudo. Pelo menos há quatro anos eu uso essa figura aqui. Diversos temas que a gente desenvolveu. Para aqueles que para aqueles que observam ou são um pouco mais detalhistas ali tem uma palavra que faz toda a diferença. Toda a diferença. Foi acrescentado ali a palavra ondas. ali tem uma palavra chamada ondas que nunca foi colocada nessa figura. Lá começa a refletir a nova era que temos aqui. Que a gente já está vivendo. Que a gente já está recebendo a sua influência. então o cérebro funciona por ondas e a gente necessariamente vai ter que falar em ondas, frequências, círculos, vibrações. daqui pra frente por muitas semanas muitas semanas a gente vai começar a aprender a usar essa nova ferramenta espiritual elas são baseadas em sentimentos pensamentos emoções partiremos da verdade divina na qual tudo no universo tudo no universo está em constante vibração e claro que nós seres humanos somos seres energéticos nós somos também seres vibracionais o universo vibra o pensamento vibra tudo em frequências diferentes ao final desse ciclo que a gente vai ter deve terminar lá no final do ano iremos compreender melhor a gente mesmo o outro a gente vai interagir melhor com a natureza com o nosso mundo e com o universo porque é isso que a nossa nova era proporciona cada um de nós essa identificação com tudo que cerca e com tudo que vibra porque o universo é vibração se você não entender da vibração vai ter dificuldade não só de entender como o universo funciona dentro das nossas limitações ainda não somos seres em evolução como também entender tudo que te cerca todas as vibrações assim assim como a gente pode entender melhor o outro a nossa relação com a natureza com o mundo com o universo com o divino e o sagrado é uma fase extremamente rica rica espiritualmente e que a gente vai precisar aprender a lidar com ela aprender a lidar com essas ferramentas para que a gente tenha mais paz mais felicidade mais alegria mais prosperidade inclusive prosperidade material não ter mais aquele desespero sabe como eu vou pagar minhas contas como eu vou pagar a escola do meu filho como eu vou pagar a prestação da casa inclusive isso porque isso ter a paz em todos os campos em todas as atividades humanas é o que o nosso pai e o nosso criador deseja deseja você em equilíbrio e em paz alegre sem privações maiores sem decepções maiores sem fobias é isso é isso que Deus deseja para cada um de nós ele disponibiliza essas ferramentas para que a gente consiga esses objetivos vamos aprender na prática também a como a gente buscar realizar os nossos desejos que o meu desejo de repente não é igual o seu que não é igual o dele que não é igual o dela cada um tem os seus desejos internos completamente possíveis desde que eles estejam desde que você atendeu aqueles pré-requisitos na qualidade do seu pensamento na qualidade do seu sentimento nas suas emoções mais nobres tudo isso lhe é autorizado porque você atendeu aos pré-requisitos na mesma coisa da carteira de motorista então é o momento que a gente precisa refletir porque essa era da intuição é fantástica porque ela vai elevar o nosso nível de vibração nos dando a oportunidade de participarmos de uma humanidade regenerada ou estaremos fora dela será lamentável né talvez muitos e muitos séculos de perda de evolução porque se a gente não conseguir chegar a terra regenerada a gente não tiver esse merecimento não ter o pré-requisito atendido o atraso espiritual na sua vida é fantástico quantas vezes teremos ainda que reencarnar em outro mundo parecido nesse que nessa a gente não vai poder se não atender os pré-requisitos quantos anos 5 mil anos 6 mil anos a última informação que a gente teve da literatura espírita sobre isso são 6.600 anos daqueles que não tiveram condições de viver no mundo regenerado 6.600 anos vivendo em outro mundo que não é esse de provas e expiações para nós que somos espírito o mundo não acaba a vida não acaba aqui né não desencarne continua nossos espíritos são eternos então tudo que você faz aqui a nível de buscar a sua própria luz é um grande investimento para você nas vidas futuras além dessa vida própria mas cada um decide o que vai fazer da sua vida você tem e todo mundo respeita o livre-arbítrio mas eu acho que era o momento da gente refletir sobre isso na semana que vem a gente vai avançar cada vez mais e vamos chegar ao ponto aqui a gente fazer exercício prático para que você possa desenvolver toda uma vibração compatível com os níveis mais nobres que o universo vibra aí você vai entender o que é paz o que é felicidade o que é alegria o que é saúde né não tem espaço nem para doença tamanho esse nível vibratório que você pode qualquer um aqui pode não é privilégio de ninguém porque a espiritualidade não trabalha com privilégio ok gente com fé vamos ter muita fé há muitos caminhos a serem seguidos temos que escolher aquele que é melhor para a gente a escolha de cada um como as consequências são inevitáveis boas ou ruins você está algemado as consequências das suas escolhas então vamos fazer as melhores escolhas possíveis mas não pensa que vai cair de graça não sai de graça quando diz você aquilo que você pensa né vamos pensar aqui você tem imaginação é que os extraterrestres dizem sobre a raça humana a raça humana é uma raça extremamente especial no universo dito por eles pelos extraterrestres mais evoluídos né os bons que existem os ruins também por duas coisas primeiro pela sua capacidade criativa de resolver os problemas segundo pela sua capacidade de sentir emoções e qual é a linguagem que falamos com o universo chama-se emoção então a gente tem tudo para ter uma vida fantástica fantástica porque nós já temos a linguagem para falar com o universo como fazer isso a gente vai aprender aqui não há nenhum mistério nisso muito obrigado uma boa noite a todos a gente vai ter